Me casar com o Jacó? Você é minha filha mais velha. Nada mais justo. Ele acabou de sair daqui ansioso pela Raquel. Como você que convenceu o Jacó a casar comigo? Deixa isso comigo. Pai. É a única maneira de você se casar, Lia. E viver com um marido que não me ama? Faça o que estou mandando. Eu sou seu pai. Eu sei o que estou falando. É melhor pra todos. Melhor pra todos? Pra quem, exatamente? Basta! Vai se casar com ele e pronto. Isso não é justo. Nem comigo, nem com o Jacó. O senhor está me obrigando a ser uma condenada. Esteja pronta. Pai. Aconteceu alguma coisa? Lia vai se casar no lugar de Raquel. Preciso da ajuda de vocês pra fazer isso acontecer. Mas por quê? Bom, porque... O pai sabe fazer negócios. Se posso cuidar do futuro da minha filha e lucrar com isso... Por que não? Se vocês vieram aqui pra pedir que eu não case a minha própria filha e todo aquele blá 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 que eu já conheço, podem dar a minha volta. Não, senhor Labão. Na verdade, viemos aqui pra saber como podemos ajudar pra que ele ia se case com o Jacó. O quê? Mas a gente não veio aqui, mãe, pra falar com ele? Minha filha. Esse casamento tem que acontecer, não é? Então, senhor Labão, queremos conhecer o seu plano pra poder ajudar. Isso mesmo. Até porque temos muitas coisas para resolver. Só não entendo como vamos fazer a troca das noivas sem que Jacó perceba. Eu já pensei em tudo. Não tem como dar errado. Mas a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Mãe, pai, o que de vocês estão fazendo? Eu achei que a gente fosse contra um casamento à base do engano. Minha filha, Jacó é o único rapaz que conhecemos que não vai fazer mal a Lia. A miúda merece ser feliz. E Raquel? O que vai ser dela? A Raquel não merece Jacó. A Raquel só fez enganar o rapaz desde o começo, mostrando tudo que não é. Raquel vai se casar. Só não será agora. Éder. Zilpa? Posso falar com você. Pode falar. Você também vai ter que ajudar no plano do senhor Labão. Amanhã. É isso. Como assim? Você já sabe também? Não. Eu pensei que você fosse falar sobre qualquer outra coisa que não tivesse a ver com trabalho. Esse é o único assunto que a gente tem. E até ele você evita comigo. Olha, você para de falar. Escuta qual é o plano. Assim a gente acaba mais rápido com essa conversa. É o seguinte. Por que tem que ser assim, Zilpa? Porque você quis assim, Éder. Quando você afasta da gente, decidiu se tornar um moleque ao invés de um homem. Você que está querendo que seja assim, ignorando que eu deixei de ser um moleque há muito tempo. O seu passado sempre vai fazer parte de você, Éder. As pessoas mudam, Zilpa. Não consegue acreditar porque você mesma não conseguiu mudar até hoje. Eu nunca tive nada do que me arrepender. Muito diferente de você. Ou teve. E não conseguiu se arrepender? Meus pais me obrigaram a vir aqui. Eles vão ter que arranjar outra pessoa para falar com você. Porque para mim, Éder, não dá. Eu tenho certeza que a gente está fazendo a coisa certa. A nossa miúda já sofreu e muito. Agora é o momento dela ser feliz. Já basta a Bila ter tido um futuro triste. Jasper, nós não podemos permitir que aconteça o mesmo com a Lia. Não mesmo? Meu favinho é de mel? Só uma coisa me entristece. A miúda não vai ter o dia especial dela. Os preparativos da noiva, aquela ansiedade de ficar linda para o homem que ama, é uma pena mesmo. A Lia ia ficar adiante com a realização desse sonho, não é? É. De qualquer forma, é o melhor para a menina. Ela pode não ter o dia ideal dela, mas todo o seu futuro vai ser maravilhoso. E ela vai agradecer a gente por isso. Você vai ver. Amanhã você fala com ele, pai. Você me desculpa, mas é impossível. Zilpa, mais uma vez, desperdiçou suas chances. E eu confesso que já estou me cansando de tentar dar um empurrãozinho para ela fazer o que ela tem que fazer. Até quando essa menina vai insistir em ficar se afogando nesse poço de orgulho? Se achando boa demais para todo mundo, Jasper? GENESIS 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 E aí